Agora, do seu São Paulo, Tironi, é uma coisa muito complicada, eu vi o Arnaldo falando, né, que o São Paulo está de folga, mas está em crise, né, mas eu acho que tem que ter aquele intercâmbio entre, o Muricy não era o cara que foi para ser o, digamos assim, o parapeito, o escudo do Rogério Senna, ele poderia também ter uma simbiose entre os dois, causou estranheza dizer isso, ah, eu não participo muito, não sei o que pode ser feito, mas o Muricy e o Rogério Senna foram uma parceria, você sabe também muito bem com o Tironi, foi uma parceria de sucesso no São Paulo, eu acho que aquela coisa, duas cabeças pensam melhor que uma, é um jargão popular, mas o Muricy tem cante ali de conhecer o São Paulo nas suas entranhas e juntos eles podem, e eu gostei da frase dele também, quando ele disse, né, teve grupos que não se davam bem e fizeram sucesso, talvez, talvez isso, mas o São Paulo não é só a questão de o grupo se dar bem ou não, mas é qualidade técnica, jogadores que realmente não, não são aqueles, é muito aquino, não pelos jogadores, mas pela situação do São Paulo também, não são times que vão se rivalizar contra os outros times, o material humano do São Paulo não se equipara, por exemplo, a Flamengo, a Atlético Mineiro, ao Palmeiras, então isso fica, isso é outro agravante além da relação humana entre eles, Tironi. Ó, a nossa reportagem, oi, deixa eu só dar o crédito aqui para a entrevista, a entrevista foi dada para o Lucas Muzete Perazoli aqui do UOL, entrevista exclusiva com o Muricy que está publicada no UOL, diga lá, Cazão. Não, então, eu também sinto falta do Muricy se colocar nesse momento ruim, São Paulo, mais publicamente, ok, é uma falta que eu acho que ele poderia fazer mais, mas tem um detalhe nessa questão de uma dupla de sucesso que o Luiz Rosa falou, a dupla de sucesso era o Muricy treinador e o Rogério Hidro goleiro, então eu acho que, por exemplo, o Muricy aceitava ouvir opiniões do Rogério goleiro, será que o Rogério goleiro aceita opiniões do Muricy diretor? Hum, sei não. Então, é isso aí. O melhor goleiro da história do São Paulo, o capitão com uma grande personalidade que dava opiniões para ele e o Muricy aceitava, se ele fazia ou não o que o Rogério propunha, não importa, mas ouvia. E eu acho que a maior dificuldade do Rogério é ouvir, porque não é só uma dificuldade do Rogério, a maior dificuldade do ser humano é ter escuta, ouvir o que a outra pessoa tem que falar, o que a outra pessoa tem a falar. É uma dificuldade. O Rogério, pela personalidade dele, ele tem uma certa arrogância, então eu acho que o Rogério tem uma grande dificuldade de escuta. Talvez o Muricy não queria influenciar nisso. Desculpe falar assim, mas aí não teria uma questão também de hierarquia? Como é que eu funcionei? Sim, tem. Na entrevista... É, poder pode. Mas na entrevista ali o Muricy, ele dá a entender que ele não gosta de dar palpite sobre a parte tática, embora em outros momentos já fez isso, né? Lá com o Visoli, que decidiu que ia jogar com três zagueiros naquele jogo fatídico contra o Flamengo, que o São Paulo até ganhou na última rodada, que o técnico do Flamengo era o Rogério. Depois ele conversava muito com o Crespo sobre como era o São Paulo e tal. Mas ao que parece, pela entrevista, meu caro Marco Antônio Rodrigues, essa conexão é um pouco mais distante, mais fria com o Rogério, né? É a impressão que dá. É muito ruim para o São Paulo, porque o Muricy Vale não é como... Ele não fez curso na GV de administração, nada disso. O Muricy é um cara de futebol, é um técnico tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Se ele não puder falar de futebol, de jogador, o que ele entende, não tem grande valia para o São Paulo. Acho ruim isso daí. Eu também achei estranho o Muricy toda essa crise não aparecer. Ele virou um cartola, uma rainha da Inglaterra lá no São Paulo. Meu amigo Muricy vai ficar bravo comigo com essa declaração, mas o Muricy tem que ajudar a botar a mão na massa. Ele está lá para isso, é um cara que entende disso. Então, acho estranho essa outra função, uma função burocrática para o Muricy. Não cabe, não está no perfil dele, não está dentro do conhecimento dele. O negócio dele é bola, é jogador, esquema tático. Pô, um técnico super campeão. Foi bem em todo lugar que passou. Uma brilhante carreira como técnico. Agora ele fica quietinho, não fala nada para o treinador, nada de descendência. Acho que é uma questão política para ser resolvida, viu? E aí, Andrei, nessa entrevista ele fala que eu trabalho mais do que eu trabalhava antes. Poderia estar lá no Sport TV, sendo comentarista, comentarista, mas eu não. Eu gosto do São Paulo, estou aqui. De fato, ele está lá em tudo treino. O Muricy, presente ele está. É que ficou uma pergunta. Depois dessa crise toda e ele não aparecia para falar, ficou esse negócio. O que o cara faz lá? E aí ele tentou também se explicar sobre isso. E concordando aqui com o Marco Antônio Rodrigues, o Muricy é um totem do São Paulo, tanto quanto é o Rogério. Uma figura muito importante do São Paulo. Não é um cara qualquer. Mas acho que você tocou numa questão... Desculpa, casão. Se você não ouvir, se você não ouvir a opinião do Muricy, você vai ouvir de quem? Pois é, exatamente. Exatamente. Eu acho que o Tirônio tocou numa questão importantíssima que é a sensibilidade. A gente lê uma entrevista e quem tem experiência na área e conhece bastidores consegue fazer uma leitura além do que está escrito. Foi um tom muito distante do Muricy. Isso não é natural dele. Eu acredito que lá dentro a presença dele seja muito maior do que está colocada dentro dessa entrevista. O Muricy está ali fazendo o papel da versão oficial do São Paulo. E a gente também precisa fazer essa leitura. Tem repórter que mergulha no dia a dia do São Paulo, nos traz informações, a gente conversa com pessoas, obviamente, que trabalham com futebol e a gente também tem a leitura de que a situação não está boa. E, obviamente, que o Muricy está trabalhando muito mais ativamente do que essa entrevista parece. E essa distância com o Rogério, que trouxe muito bem o Tirone da leitura que ele faz, não é uma distância que a história dos dois apresenta. Então, isso é mais um problema que aparece de um diagnóstico, de uma entrevista e da função e de tudo que a gente sabe dos bastidores do São Paulo. Ou o Rogério vai ter que conversar e ouvir o Muricy, como o Bodão disse. Eu acho muito difícil o Muricy não estar participando ativamente dessa conversa e dessa construção, tentando restabelecer as pontes entre o Rogério Senne, técnico e o elenco. Eu acho que ele vai ter um papel fundamental para isso. Eu acho que quem é o engenheiro dessa reconstrução necessária é o Muricy. Talvez ele não possa se apresentar numa entrevista porque ele está justamente aparando as arestas nesse momento. Agora, a entrevista deixa bem claro que há um distanciamento. Ele está mais distante do Rogério do que a relação histórica dele apresenta, só que ele vai ter que trabalhar para reconstruir São Paulo. Porque a gente estava conversando antes, fora do ar aqui, né, Cazão? Rosa, Bodão, Tirone. Exceção a gente trata como exceção. Grupo desunido que ganhou campeonato? Ótimo. Tem exceção, mas que justifica a regra. A maioria dos grupos ganha campeonato quando eles estão juntos, quando eles querem e têm o mesmo objetivo. Como um antigo chefe meu falava, remar junto. Será que tirando um pouco... No ambiente em que não se rema junto é difícil. Fala. Será que tirando um pouco disso que o Andrei falou, também não tem uma coisa que a gente conhece muito, né, que não vamos lavar a roupa... Você dá umas ideias, mas não vamos lavar a roupa na imprensa. Você deixa subentendido que o negócio não está bom, mas se eu jogar mais lenha nessa fogueira, piora tudo, desanda tudo. E ao momento que ele fala que ele está trabalhando mais do que ele era como treinador, que treinador trabalha muito, muito, tanto que o Maurício se parou e se errou a carreira, porque trabalha muito, que vivia intensamente, era visceral na hora de ser treinador, se ele não é o cara que está chegando ali no jogador e falou, ó, calma, segura a onda, vamos conversar para... É, ele disse ali, né, na entrevista ele fala que conversa com o jogador e tal, né? Ele fala ali na entrevista, eu conversei com o jogador, conversei com o Rogério 40 minutos depois que perdeu não sei de quem e tudo mais, enfim, tá? Mas que bom, foi bem esclarecido, foi bem importante, né, o Maurício aparecer, como disse o...